Vim mostrar meu samba pra moçada Vim mostrar que ainda sei cantar Este é meu samba de retorno Feito há pouco ainda está morno E não pode esvear Vim mostrar meu samba pra moçada Como estou contente em voltar Trago este samba de momento Qual papel de documento Para me identificar Nele trago só vivacidade Um balanço de verdade Que é bem fácil de aprender Aproveito a oportunidade Pra mostrar que samba é promoção Samba, promoção pra brasileiro É o ponto do terreiro Que Cabral apadrinhou É o ponto do terreiro Que cabral apadrinhou Deixa, deixa haver demagogia O que vale a primazia E ser livre pra cantar Este não é samba pra comício Nem tão pouco samba social Este é meu samba de retorno Feito há pouco ainda está morno E não pode esvear Não, não, 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 não pode esvear Tchau.